Desculpa. Dois graças que você vai geliyor. Passamos pra caninha. Temos que balnechamos. Saia do sinal do parto. O兒hara pra caninha, como é que passa a fazer o quarto da mulher bacana? Estou dando conforto, olhando para o jardim, olhando tudo direitinho, tudo no ar condicionado Negócio precente, sabe? Banheiro Parece que está no hotel Quanto pessoas estão trabalhando hoje aqui? Estou com 800 em carradinho É, é, o adorno de favoras? É, o adorno de favoras Eu mesmo, com o adorno de favoras, estou aqui O adorno de favoras Meu irmão José, meu serviço é aqui Como do salazinho para você fazer, é muito bacana Aqui você viu que é o chip de torneio, aqui ele já lembra? Aí, amigo Você está, eu estou fechando, bate aqui, passou a montar a botar aqui Tirei ela, pai, todo automatizado Isso aqui é quarto e bate aqui, todo aqui, toda a porta dela, são quarto e bate aqui São mulheres? São quatro, isso aqui é difícil Pai de cabeça, é difícil Tu não me disse que eu sou doido, que eu decoro tudo? Você está me afim decorando aqui, meu decoro você era todinho, todas as horas Se arrepio, se arrepio primeiro Você vai entrar em uma área, esconda a criança lá, você vai entrar Essa aqui é a área que eu acho mais bacana Olha aqui que coisa de mim Você não vê, isso aqui não será não Aqui, está aqui, olha Eu cheguei a te usar de lágrima Aqui, aqui eu me emociono Porque eu me emociono Você se emociona ou não se emociona um negócio assim? Que é bacana, você quer um respeito ao ser humano, macho Vem Aqui, 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 olha Os olhos cheios lá que a gente anda Quer ver? Isso aqui é cheio lindo, bacana Que é legal demais Então é o melhor passo a passo para esse aqui Eu dou 10 esse aqui, eu dou 10 São quantas ocupadoras? Cada... Se você contar pelas... Pelas récones Uma, duas, três, quatro, cinco, seis 6, 7, 7, 12, 12, 12, 28. Ainda tem a outra, olha lá. Essa daqui é quando nasce. Se houver algum problema, reto para outra. Para UTI. Essa daqui é para o lado. Chega aqui e me refiro. O HGF ficou desse aí também, na Fortaleza. Esse vem para cá. O HGF está montando, né? Não é anotá-lo. Até ele vai anotá-lo. O HGF está aqui de presente. É? E está tudo pronto aqui? Aqui. Está faltando nenhum computador médico. Essa daqui é a parte que está pronta. Aqui e lá no hospital a mulher. Sim. A parte também. Amanhã à noite está pronta. A parte de maio. Aqueles eu dei tem tudo para estar amanhã à noite. Esperar a perna do velho. Estava funcionando. Olha. Olha o piscuando aí. Tudo na manta, né? Tudo na gente Faça a ideia de que é preciso criar uma mulher Pra cá Estou terminando aqui a sala de cirurgia das mulheres Estou ligando para os recolocionários A loca que você viu lá em cima Ela fica assim Ali era parte normal, né? Ali era parte normal Aquela 분들이 ali A ação de cirurgia da mulher a doença da mulher O bioma Essas coisas de mulher Fica pra cá Doença de mulher. São cinco salas, iguais, padrões, tudo igualzinho.